MÚSICA MÚSICA E hoje encontramos-se aqui por Terras Algarvias, mais propriamente em Alta, uma mão cheia de surpresas, uma mão cheia de surpresas, bem-vindos, 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 Câmara Superior de Louvain. Como podem ver, também temos aqui a fonte grande, e cá estamos nós em Alta, olha aí naquela colina, a bandeira de Portugal, como podem ver lá o fundo, não sei se conseguem ver, mas está muito longe, nesta pequena aldeia típica, para Lentejana. Vamos dar uma visita, aqui pela aldeia. MÚSICA Restaurante do Catindalque, comércio local, uma casa grelhada, ok? Isto ainda é um pouco cedo, estamos no início de Setembro, é a meio de Setembro praticamente, estou a 27 graus, mas está agradável. Estou a ver a vila, cá as pintadas de branco. Isto ainda é água de mel. Agora não dá para ver, mas isto está alto, está entre 4 colinas da Serra do Caldeirão, está aqui um pouco escondida, a Aldeira Alta, temos ali a Igreja Matriz. Olha que engraçado, estão a ver? Artesanato. Este é um casamento. A Aldeira, que serviu como ponto de referência para os navegadores portugueses, devido à sua localização elevada e estratégica. A Papelaria, temos aqui a Igreja. Máquina de Mosa de Laranja Algravia. Escola, Fundo, Farmácia. Vamos lá ver a Igreja. Vamos lá ver a Igreja. Vamos lá ver a Igreja. A porta está fechada. Está fechada também esta porta. Os assentos. Estão fechada para que a porta está todo fechada. A próxima etária esteja aberta. Segunda sábado às 14 horas, só na tarde. a igreja por causa senhora sessão de out não tô ver o horário da sábado às 14 às 17 e 30 tá fora do nosso horário a casa de alta a igreja isto pronto posso falar muito igreja porque não não vamos lá lá dentro a sua fundação é do século 15 e isso foi o remodelações do século 16 e 18 é mas não consegue dizer o que podemos dizer mais e vamos lá continuar nossa visita para aquele lado vamos para para a fonte e qualquer maneira a economia particularmente agrícola eu vou demorar uma hora agora que é bem é uma hora sim então a gente vai já já para o carro deixa estar já para o carro vou ir para aquele lado vou-vos ver a fonte também não sei eu digo eu a mãe estava a dizer a economia personalmente é agrícola e de sequeiro é a produção da aguardente medronho mel queijo e desceria é o que a ver as casas todas branquinhas e engraçadas e já continuar os painéis costuma-se fazer aqui é artesanato de esparto madeira cerâmica que é vendida por todo o algarve e também costuma fazer a zanato de rendas e crochê o largo josé da graça fundador da folha de alta grande amigo da sua terra muito bem e os fontes ficam para aquele lado as casinhas branquinhas são as casas a doceria e confeitaria costuma ser a maioria os doces à base de amêndoa e mel Acompanhadas com um aguardente medronho, é uma meravilla. Comida, também temos a galinha de cabidella osserejada, o galo caseiro, as papas e o jantar de milhos. De qualquer maneira podem encontrar todas essas receitas na internet. Centro de Educação, onde estão às vezes tudo com calçada, as ruas. O que temos aqui é uma escola, é a Escola de Alto. Vamos lá ir ver. Ficamos nós a filmar. Vamos ver. As ruas de Alto. Até a escola. São muitos jogos. Continuamos o caminho da fonte. Lá está a bandeira de Portugal. As ruas são um pouco apertadas, como estão a ver, tudo em calçada tradicional. Estão muitos a acreditar que esta ave tinha sido habitada pelos árabes. costumam estar aqui muitas floreiras, que agora não vimos nenhumas. Cheia de sardinheiras. Mas agora não. Estamos aqui mais uma capela. Vamos lá ver se dá. Vamos lá por ali. Por aquele lado ver se conseguimos ir ler. A camareira vem aqui do pequeno comércio. A atividade principal aqui desta zona. O que é que temos aqui é a memória do infante D. Henrique. Disciple a homenagem do Elpenso. Comunações de 1960. Vamos ver. A homenagem. Olha aqui deste lado. Foram aqui identificados vestígios da ocupação romana desde o Neolítico. A colonização romana e o domínio Visigódio. Fiz igual do... do primo muçulmano. Há atuado nas um povoamento fortificado. Por isso estava ali. Nesta altura começou a aparecer as amandoeiras, as ferroeiras e figueiras. E como está fechado. Não tem painel nenhum informativo. Que igreja é esta? Então vamos continuar. O nosso caminho. As casas típicas com os simoneis vendadas. Estão a ver. Tudo aqui na colina. Como isto fica. Quase tipo no vale. Estão a ver. E agora vamos a caminhando para a Fonte Grande. Aqui. Este caminho. Aqui é a Rua. A Ribeira passa ali daquele lado. Por isso vai ter a cascata que temos. Que vocês podem ver no outro vídeo. Que se encontra também aqui no canal. Na versão que escreveu isto é. Não é? É para isto bonito. Vamos ali a ponte. Uma pequena capela. E a Ribeira. Isto está a gravar não está? Está a gravar está. Ora. Também acima esta avenida. Avenida do Dr. Manuel Vixeira Gomes. Notável. Escritor Algarvio. Agora temos aqui. Vamos tentar água até. A Ribeira. Vamos ver. Olha para isto. Um espetáculo não é? Agora deste lado de cá. Vamos ver ali. Julgo que será aquela que vai ter a cascata. Os peixinhos ali em baixo. Vamos lá continuar. Proibido pescar. Os marotos. Estava a pensar em apanhar os peixinhos. Não podem. Não podem pescar. Não, não. Temos ali um gato. Só o gato é que pode pescar. Júlio. Vimos três quilómetros. Poderam três quilómetros. Isto é a via. Via. Algraviana. Também mais um. Porque os pedestres. Aqui este pequeno parque de merendas. Durante muitos séculos as águas da Ribeira abasteciam. Bastido pela funta grande. Alimentavam a aldeia. As lavandeiras costumavam estar aí. Agora já não. Não já havia. Não é? Ia para regar também as hortas. Ainda regavam algumas hortas. Mas pronto. Isto é uma grande piscina. Não é? Atrai aqui milhares de visitantes. Estão aqui as crianças. Estão um espetáculo. Muito agradável. Tranquilo. Um pato. Quá, 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 quá. Isto não fala a lente de antes. A fala agravio. Não nos entendemos. Mais uma fonte. Aqui a gente está a fonte grande. Também costumam saber os festejos do 1º de Maio. Festival, folclore. Isto tudo costumam fazer também aqui nesta zona. Mais uma fonte. Vim aqui, encher os cántaros. Lavar a roupa. Estas fontes. Fonte de água corrente. Todos, o quê? Todos te pedem frescura. Tens beijos de toda a gente. E não deixas ser pura. Olha muito bem. Ó a fonte de água corrente. Todos te pedem frescura. Todos te pedem frescura. Tens beijos de toda a gente e não te deixes de ser pura. Olha que ponto fomos aqui. A Evrança do Filho da Terra de 1948. Temos ali mais um poema que o Kevin irá a ler agora de seguida. Força Kevin, veja o que está aqui a dizer. De bordo. Vê lá aqui do Sr. Cândido Guerreiro. Vê lá aqui este. E vigilantes jardim de moeiras encantadas. De brondite. Sinopoli. A rocha de alto. Recorta em campo o rino. Céu de esmalte. O heral. Dico. Castelo. De capacetes. O herói. O herói. O herói. O herói. Minarete. Sobre o mais belo do Mediterrâneo. Pois é. Um texto um bocadinho. Um bocadinho difícil de ler. Está um bocadinho complicado. Temos aqui mais um texto de Gilianos. Carta de Marear. Quem nos escreve. Transforme cada traço em sua instância. Enfim. É o que vocês estão aqui a ler. Façam pausa e leem o vocês. Temos ali mais um obra de arte aqui dentro da ribeira. Isto é muito apresiva para piquenicos. A nascente de água vem daquele lado. Como é óbvio. Estamos a seguir. Aqui ajuda junto à aldeia. Como já tivemos a virem as imagens. Passávamos a comer por um café. Restaurantes. Já sabem que tempo temos aqui. Para onde abastecer. Podem ir a banhos. Nestas pequenas represas. Vocês vêm aqui. Água da Grande Fonte. Da origem a Ribeira de Alte. Que já fizeram mover moinhos. Outra hora. Vamos a ver. Temos aqui. Fonte pequena para aquele lado. Mais um poema. Cândido Guerreira. Memória do Grande Poeta. 1955. Façam pausa no ecrã. E leiam se quiserem ler este texto. Vamos agora passar aqui junto à Ribeira. Depois já. Olha o que temos agora aqui. O que temos aqui mais para ver. Olha. Vamos vigilar se não é bonito. Olha ali tantos peixinhos. Temos aqui um dito relógio de sol. No momento parece ser isso. Mesas para o pessoal sentar-se. Vão a ver aqui as mesas. Vão a ver aqui as mesas. Bem agradável. Aqui o restaurante está aqui etc. Isto agora também é um bocado cedo. Isto também são quase 11 horas da manhã. Vamos ver. Vá este tipo castelo. Vá este tipo castelo. Vamos lá a seguir. Vamos lá a seguir. Temos aqui. O resto do moinho. Já bota a câmara para o outro lado por causa do sol. Vou trocar de mão. Este moinho que isto devia circular. Ora. Ia buscar e rodava. E aqui dentro. A água caia. Estou a ver. Ia rodando. Ia. Ia. Doendo. Agora já não. Já não. Na roda. Está perro. Ou está bem trancado. Ou está bem trancado. Estão a limpar alguma coisa. Estão a ver. Como é que era. Está giro. Mas não. Não deu. Olha lá. Que paisagem magnífica. Deu um saltinho aqui. Estão aqui para o Algarve. Aqui para o Alto. Ribeira. Ribeira da Alto. Ribeira Grande. O queijinho. Pozinha algarvio. Ali. Parecia samodronho. Mas está um bocado de roxo. É sempre bem especial. Encerrado para férias. Como terminou o verão agora. Encerrado. Olhem as árvores. Regia da geração. Já tinha visto. Há pouco. Alfarrobeira. Vê se as alfarrobras lá em cima. Só uma outra aqui no chão. Vamos a continuar. Vamos a ver. Continua-se a ouvir as cigarras. Restaurante. Bar. Pua. Fonte pequena. Tão de férias agora. Vida em calçada. Caminho arrejadinho. Pessoas com dificuldade podem vir também cá. Terra vermelha. E roxa típica. E pronto. Chegámos aqui a fonte. Vamos ver. Pessoal. Quis-me a vir aqui. Nas pequenos bicos. Tomarem. Tomar banho. Vem para aqui. Banhar-se. Lá a correr daqui a lado. Mais quatro ali ao fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem algumas profundidades. Deve ter para aí uns. Dois metros talvez. Dois metros. Dois metros e meio. Sentido proibido, um espaço envolvente bastante agradável, empenhado aqui pelos bares e estas pontes, temos aqui um grelhador, aqui há algumas pessoas a comerem, estamos a ver, a fazer as suas marmitazinhas e a comer, a ver bastante agradável, estrangeiros, o café está fechado agora, já passou época de verão, pessoas daquele lado, está aberto, estão a ver, lista de preços, café a 80 cêntimos, chama de café com leite, um ano e meio, podem ver, fonte grande, as pessoas ali, andalavam, um casal descansar, a desfortar aqui do, da sombra, e aqui a ponte, vamos passar para outro lado, vamos ver, vamos ver como é que é, vamos ver, vamos ver como é que é, vamos ver como é que é, e aí está a ser carrereira, só deste lado aqui, é que, está água, está derretida, e aí os pequenos licos, que as fizeram, os canais, aqui, Aqui. Vamos lá. Estamos aqui. O Desconcerto do Mundo. Um texto para ver se quiserem ler. Luís de Camões. Século XVI. Estátua. Vamos aqui onde lavavam. Já chega. Podem ver aqui as lavandeiras. Tinha que levar a roupa. Tinha que os pés entregaram. E levavam aqui. Escovia ali dentro. Do outro lado. O jupo deve ser igual. Um canal. Tinha que aquela pequena fonte estava ali daqui lá. Tem que levar, tem que levar. Tem que levar. Tem que levar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vou passar para outro lado lá. Vou passar para outro lado lá. Daqui lado, a mesma coisa. Pegar para texerem. Vim daquele lado e para este lado. Um motor. E a Ribeira está com água transparente. Onde é que eu bati? Já bati na luz. Com água transparente, não estou a ver. Dá para ver o fundo. Vamos lá continuar. Ver agora a fonte. Aqui é este. Despequendo água. Vamos lá. Deve me ter de buscar. Eu acho que o olho de boi, que é também nomeado onde costuma nascer a água. Que chama-se olho de boi. Um pouco mais acima daquele café que temos. Que é esta pequena ponte. Onde é que está seca também. Uma água ali retida. E vários caminhos para caminhantes. A grande gala internacional do acordeon. Também é muito típico aqui nesta região. 25 de Agosto. 5 de Setembro de 2021. Também já foi. Há aqui várias atividades. Um instrumento também. Bem tocado aqui nesta região. Por todo lado um pouco. E alentejo também. Temos aqui mais um texto. Que vocês podem ler em casa se quiserem. Vou aproximar para conseguirem ler. Parem o vídeo e leiam. Se o desejarem. Estamos aqui onde estamos a ver. Há pouco não estava a identificar isto. Mas pronto. Qualquer maneira. Esta parte aqui que vocês estão a ver. Isto é um palco. E ali é os assentos. Onde as pessoas se assentam. Aqui nestas bancadas. Para assistirem aqui ao rancho folclórico. E às atividades que ocorrem aqui. Esporadicamente. Eu vou colocar aqui alguns cartazes a passar no ecrã. De atividades que se realizam aqui neste sítio. Para vocês terem uma ideia do que é que habitualmente se passa. para usar um Brasil bate-a. Sinto dividido. Regras de covid-19. Queremos o papel de olé. Temos aqui o sítio que o pessoal toma banho. Estou a ver ali dois jovens A preparar-se para o ato do mergulho Está fria a água? Está fria Tem que ser de modaixou Agora pronto Outros meus amigos Obrigado por assistir Aqui da Alte Da Fonte Grande e da Fonte Pequena E pronto Sejam felizes É um grande viaje para todos vós Obrigado Até uma próxima aventura A este lado temos mais Uma parte engraçada de ver Vamos ver Doutora Alminha Bom dia Olha quem é ela Estou aqui no meio de uma filmagem Tudo bem Tchau Estamos aqui a Ribeira Uma colega trabalha O meu colega trabalha Os patos Tchau 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 Bora Bora Chegámos a ver esta parte aqui Sabonetes de Azeite Com azeite faz muita coisa Estão a ver? As vasilhas do azeite, postais, etc. Estão a ver? Casa dos meus avós. Não são meus, são avós de alguém. Mas pronto. Todos temos avós? Ou já tivemos? Música das fontes. Alto, de fonte grande. É o que eu estava a dizer. Também é gosto. Estamos a realizar muitas atividades aqui. Agora estamos a ver aqui mais uma santa que diz aos mortos nesta freguesia PNAM. Vamos lá para observar de perto. Uma pequena capelazinha. E aqui um pouco mais acima, estrada dos 8, nós vivemos ali, foi para aquele lado ver mais alguma coisa interessante e temos lá ao fundo a bandeira de Portugal com o sol sobre a alta. Como podem ver, nós tínhamos deixado o carro ali daquele lado e fomos andando até a Ribeira Grande, Ribeira Pequena, daquele lado. É bem engraçado. É bem engraçado. Com a sola da frente não deve ser muito, mas é da giro. Dereço, é bem engraçado. Amém.